Lembra da operação da Polícia Federal que teve como alvo o núcleo de uma facção criminosa responsável por controlar e lavar dinheiro em casas noturnas aqui na capital? Lembra? Esse aqui não tem nada a ver não, tá? Esse aqui não. Ah, esse sim. Esse tem. Aquele outro ali é só trabalhador mesmo, sabe? É, é. Tem alvo da Operação Ragnatela de volta às ruas. E aqui está a imagem dele na tela. Opa! Rodrigo Leal, suspeito de ser operador do esquema de compras de shows com dinheiro do tráfico, está em liberdade. E essa história eu te explico aqui, ó, na tela do BG. Polícia Federal e Gerência de Combate ao Crime Organizado dizem que este homem é ligado a membros do Comando Vermelho. Rodrigo Leal seria operador do esquema de contratações de shows nacionais com dinheiro do tráfico de drogas. Eventos em casas noturnas seria meio de lavar dinheiro de origem ilícita. Leal, segundo a polícia, seria a comparsa de William Gordão, ex-proprietário de uma casa de shows e membro de facção criminosa. Um dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu que Rodrigo deveria sair da cadeia por não haver fatos novos que justificassem a prisão preventiva. Magistrado Luiz Ferreira da Silva, que é integrante da Terceira Câmara Criminal do TJ, determinou medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Diz trecho da decisão do desembargador. Abre aspas. O paciente foi preso para garantia da ordem pública, em razão de suposta integração com organização criminosa, visando a prática de crimes ocorridos, em tese, desde 2021. Todavia, ao que tudo indica, a sua participação cessou em meados de 2023. Está preso cautelarmente desde 5 de junho do ano em curso. Nesta seara, não há indício de que continue atuando junto à organização criminosa, devendo ainda ser levado em consideração que não exercia papel de chefia na associação criminosa. Fecha aspas. Agora veja o argumento da defesa de Rodrigo Leal ao entrar com pedido de soltura dele na segunda instância. Abre aspas. A medida restritiva de liberdade é desproporcional ao suposto crime praticado pelo paciente, porque ele, além de tratar de crimes sem violência, preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares. Fecha aspas. Mal saiu da cadeia e Rodrigo teria sido visto nos corredores da Câmara Municipal de Cuiabá, bem próximo à porta de acesso ao gabinete da presidência da casa. A informação partiu de um assessor que prefere não se identificar. Indicado do vereador Paulo Henrique, Rodrigo foi chefe do cerimonial da Câmara. Além de tornozeleira, ele está proibido de sair de Cuiabá sem autorização judicial. Não pode ter contato com testemunhas e o endereço deve ser atualizado. Para comemorar a liberdade, Leal postou texto religioso nas redes sociais. O esquema montado para lavar dinheiro de origem criminosa movimentou cerca de 77 milhões de reais em aproximadamente 4 anos. A Operação Ragnatela, teia de aranha em italiano, é fruto de investigação conjunta da GCCO, a Gerência de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Federal. Identificou empresários, promotores de eventos DJ e agentes públicos envolvidos em um esquema multimilionário. Deixa eu falar com o senhor e com a senhora aqui, olhando bem nos seus olhos. Você sabe como é que esse pessoal de organização criminosa, pode tirar a foto dele aqui da tela, por favor. Você sabe como é que esse pessoal de organização criminosa agrada, agrada a comunidade, tenta comprar o silêncio das pessoas mais simples, das comunidades, de áreas mais afastadas, em Cuiabá, Várzea Grande, aí você pega Tangará, Barra, Sinop, Rondonópolis, Sorriso. Chega na Páscoa, ovos de chocolate, distribuição, um monte de ovos de chocolate. Chega no Natal, cestas básicas e vai, e vai, e vai, até congeladinho, até aqueles congelados, sabe? Tem uma bolsinha menor de congelado, estão distribuindo. Ou, no dia a dia, cestas básicas, cestas básicas. Aí a polícia chega lá, tenta uma informação aqui, uma informação ali. Você acha mesmo que o morador e a moradora que acaba de receber uma baita cesta básica, aquela cesta básica completa, vai falar para a polícia, chamar a polícia militar, e dizer quem é o criminoso, onde é que ele está, escondido, onde é que ele passou. Você acha mesmo que a pessoa vai fazer isso? Bem, quem deveria fornecer isso? É a facção ou é o Estado como um todo? E eu digo, o Estado, você pega a prefeitura, pega o governo, pega o governo federal? Quem é que deveria assumir essa responsabilidade, meu amigo, minha amiga? Pois os criminosos entram e assumem aonde o Estado como um todo falha. Infelizmente, continua sendo assim. E agora, por exemplo...